Oi, pessoal! Meu nome é Raquel, sou robista de aquário marinho e hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os corais zoantos e palitoa. Roda a vinheta! Então, pessoal, os corais zoantos e palitoas são os corais preferidos dos iniciantes. Por quê? Porque são corais coloridos e não são muito exigentes. Os corais zoantos e palitoas, apesar de eles serem parentes, eles se diferenciam porque os corais zoantos são um pouquinho menores. E as palitoas, elas têm o disco oral maior. Uma curiosidade dessa família é que eles têm uma toxina chamada palitoxina. Alguns aquaristas têm um pouco de medo de mexer com esses corais por conta da palitoxina. Só que a gente se expõe a essa toxina só se a gente for cortar o coral ou alguma coisa assim para tirar a muda. De uma forma geral, não tem risco da gente mexer nesses corais. E se você tiver medo de tirar a muda cortando o coral, é só você colocar uma basezinha de coral ou uma pedrinha, um pedaço de rocha, embaixo de algum pólipo que esteja saindo já da sua mudinha. Que aí o pólipo meio que cria uma pelezinha e migra para essa nova mídia. Ou pedacinho de rocha ou basezinha para coral, o que seja. Até mesmo o substrato vai tomando. Então você não precisa se preocupar em não adquirir esse coral por conta disso. É só você não ficar cortando o coral. Ou não mexendo nele de uma forma meio que agressiva, que aí não tem risco nenhum. Se você quiser tirar uma muda cortando o coral, é só respeitar o pezinho dele e usar máscara, luva e óculos de proteção. Porque se por um acaso secretar alguma toxina, no caso a palitoxina, você vai estar seguro. O pessoal fala que é um coral muito fácil e que cresce muito rápido. Só que não é bem assim. Cada coral tem a sua peculiaridade. Tem vários nomes. Cada cor geralmente tem nome diferente. E quando se diz que o coral é mais raro, geralmente é porque ele demora para crescer. Muitos aquaristas falam que esses corais se adaptam a qualquer altura do aquário. Só que não é bem assim. Se você colocar ele muito próximo da luz, às vezes ele pode dar uma sentidinha e até queimar. E se você colocar no substrato, numa luminosidade muito fraca, pode ser que ele fique pescoçudo, o que a gente fala. Então, assim, vale você pesquisar o tipo de palito ou isoantes que você adquiriu e ir se atentando aos detalhes para você fazer ele crescer de uma forma saudável e que ele fique sempre bem colorido. Como exemplo, fica a palitoa pandora, que é um coral que cresce muito rápido. Então, geralmente, a boquinha dele é muito barata. Então, esse você pode comprar uma, duas boquinhas que ele toma rocha, base, muito rapidinho. Tem, por exemplo, a palitoa magíncian, que ela é mais rara. Ela é rara, sim, porque o crescimento dela é mais devagar. Então, se você ficar comparando os corais, você vai observar que cada um realmente tem o seu ritmo. Tá muito em... Como é que eu vou falar isso? Em moda, não? Pode cortar essa parte? Tá em alta, os jardins de zoando se palitoa, né? O pessoal compra várias mudinhas, coloca uma do ladinho da outra e fica igual um jardinzinho. Você pode fazer isso em uma rocha ou deixar no substrato mesmo, que não tem perigo, porque são corais que não se atacam. E fica uma nuance de cor muito bonita. Aí vale também você fazer aquele jogo de cor, colocar várias mudinhas de cores diferentes e elas vão se alastrando e fica muito bonita. Só não é muito bom você colocar perto de corais duros, SPS, pra evitar a guerra química, que a gente vai falar em outro tópico mais pra frente. O que eles não gostam, de uma forma geral, tanto as palitoas como os zoantos, é o magnésio muito alto na água, porque eles queimam. São corais que gostam de uma circulação média, não muito intensa. E até o aquário do barraque, ele toca o mudário dele só na luz azul. E as cores ficam bem diferenciadas. Então fica a dica aí. Se você quiser um coral fácil, que dá pra colecionar várias cores, zoantos e palitoas são uma ótima escolha. Principalmente se você estiver começando agora com pico ou com nano-rif. E outra coisa bacana também, é que dá pra você ir trocando mudinhas com os outros aquaristas. Então vocês podem combinar entre vocês, de cada um comprar um tipo e assim que forem formando colônias, vocês vão trocando as mudinhas. É bem interessante, quando você for adquirir a sua muda, ela ter pelo menos 3 pólipos, porque aí o crescimento não é tão lento. Agora se você comprar uma boquinha só, tenta um pouquinho de paciência. Ainda mais se for uma boquinha de um zoantos ou palitoa mais raro. E como eu falei anteriormente, o crescimento é lento, pode demorar pra você ver a segunda, terceira boquinha. São corais que gostam de alimentação. Então assim, você pode dosar no seu aquário, amino, barraca, que é bem legal. Tem vários alimentos pra corais. E o pessoal fala que eles gostam de um aquário com água mais suja. Na verdade, não um aquário sujo propriamente dito, mas eles querem dizer um aquário que seja mais rico em matéria orgânica. Então tem muita gente que toca aquário só com um zoantos e palitoa, e muitas vezes nem tem um skimmer, né? O skimador de proteínas. A palitoa, como ela tem um discoral maior, se você observar, quando você for alimentar os peixes, se cair uma raçãozinha na boquinha da palitoa, ela se fecha e já consegue se alimentar. Os zoantos, como ele tem a boca menorzinha, eu ainda não consegui ver ele fazendo isso. E você aí no seu aquário, você tem colônia aí de palitoas, zoantos? Se você tiver, você cultiva em forma de jardim, você coloca em uma ilha, como que você faz? Comenta aqui. Vai rolar agora uma listinha de zoantos e palitoas, pra você dar uma pesquisada depois, pra você ter um referencial também, poder procurar em lojas, na internet, pra você planejar no seu jardim. Beleza? Então é isso pessoal, curte aí, se não se inscreveu, se inscreve, segue a gente e deixa o seu joinha, não esquece. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal